Olá! Hoje no meu arranjo de frutas que fiz, eu vou pintar o limão de uma forma simples. Eu vou cobrir ele com marfim mais diluente, só na área de luz. Esse é um jeito de pintar limão, porque tem diversas maneiras e diversas cores que você pode estar pintando o seu limão mais claro, mais escuro, marfim mais diluente. Eu vou entrar com um pouco de amarelo-limão. Nessa região aqui, e vou mesclar junto com o marfim. Essa parte aqui... ... 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 Verde-oliva. Verde-oliva. Vem mesclando junto com o amarelo-limão. Puxo ele lá atrás da luz, um pouquinho de verde também. E venho esfumando. Posso entrar com um pouquinho mais de limão, junto com o pincel sujo de verde. E dar uma puxadinha aqui, ó. Nessas laterais, perto da luz. Pronto. Só pra suavizar esse amarelo-limão. Vou entrar com um pouquinho de verde-pinheiro. E vou fazer essa parte de sombra aqui, da casca. Esse umbigo aqui do limão também. Sei lá se é umbigo ou não, mas é assim que o povo fala. Pronto. Vou sujar meu pincel com uma pontinha só de preto. E tiro o excesso dele. Só pra causar uma sombra mais forte. Vou passar aqui embaixo. Que a parte onde ele tá apoiado tem mais sombra. Vou lavar meu pincel. Deixar ele bem limpo. Vou pegar um pouquinho de amarelo-limão. E vou esfumar aqui, ó. Vou arrumar a luz. Em cima do marfim. Abro aqui um pouco. Venho com um arfinho agora e um pouquinho de branco no pincel. Bem pouquinho. E dou uma mescladinha nas duas cores. Vai ficar um... Um marfim claro ou um branco mais. Menos vibrante. E venho iluminando. Dão umas batidinhas. Nessa parte de baixo também, ó. E na parte de cima do saio cabinho. Se a luz ficou muito... Muito grande ou ficou muito visível, é só tirar um pouquinho com o sujo do amarelo-limão. Vem sujando o pincel e apagando um pouquinho. Com o pincel filete, mais o sépia diluído. Passei com um pouquinho de água ou uma gotinha de aquarela silk. Eu faço um cabinho aqui. Uma isquinha de branco pra dar a luz. E tá pronto o limão. Essa é uma forma de pintar, mas tem várias outras formas de pintar o limão. Por enquanto é só. Obrigada.